Bom dia galera, tudo bem? Aqui é o professor Rogério, queria desejar para vocês um forte abraço aí. Eu produzi uns slides aí para a gente dar uma acompanhada e fixar o conteúdo de estudos amazônia de vocês, que a Amazônia é legal, um dos tópicos lá importante é em relação à Amazônia é legal. Então acompanha aí por favor comigo esses slides aí, vamos dar uma visualizada nesses slides aí. Olha aí, no segundo, o título fala assim, as principais características da Amazônia é legal. Então eu coloquei aqui alguns tópicos importantes da Amazônia é legal. É uma área que engloba nove estados do Brasil, a atual área corresponde à totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão, tá legal? Então é uma região imensa, milhões de quilômetros quadrados, tá legal? Dentro desses nove estados que compõem a Amazônia legal. Nessa imensa região habita em torno de 25 milhões de pessoas segundo o censo de 2019. Com certeza esse número aqui já está acima, tá? Porque o último censo que foi feito foi em 2019, não é? Estamos em 2020, então o número de habitantes com certeza já alterou para mais. Distribuídas em relação a esses nove estados possuem 775 municípios, ou seja, uma quantidade de municípios bastante grande. E aqui um tópico que eu coloquei para vocês aqui, um quinto da disponibilidade mundial de água potável, ou seja, há uma quantidade imensa de água potável dentro da Amazônia legal distribuída entre esses nove estados. A água potável, há estudos, há relatos que ela vai ser um grande problema futuramente, ou seja, daqui a uns anos, vai haver uma escassez significativa de água potável. E nosso país, o Brasil, ele detém um quinto da água potável mundial em relação ao globo, tá legal? Aqui, o segundo slide fala assim, as causas do desmatamento. O desmatamento da região amazônica, ele é abordado em várias situações, e uma das principais que fazem a abordagem é em torno do ENEM, ou seja, do Exame Nacional de Ensino Médio. Para vocês que estão no nono ano, último ano do Fundamental 2, vocês têm que ter uma base sólida em relação ao desmatamento da progresso amazônica, tá? Então, como já foi abordado nas aulas presenciais, quando nós estávamos junto, as duas principais causas do desmatamento da floresta amazônia são a agropecuária e o corte legal de madeira. Tá legal? Então, a agropecuária, ela encabeça essa questão aqui, junto com o corte legal de madeira, por duas questões. Uma, a necessidade de produção de grãos contínua, ou seja, a população cresce, e a necessidade de uma produção de milhões de grãos, soja, feijão, tá legal? Contribui. E a pecuária, ou seja, o gado de corte, que com o aumento da população brasileira, a pecuária se destaca também na produção de carne vermelha, tá? E o corte legal de madeira, ou seja, o corte de árvores que são proibidas, tá legal? E ainda continuam sendo exportadas de forma irregular e legal para vários países. E aqui mesmo também na nossa região aqui, a derrubada de florestas, o corte legal de madeira, tá legal? Só para te ter uma ideia, 720 quilômetros de florestas foram derrubadas para ser transformadas em área para pecuária, ou seja, para pasto, tá legal? E no caso da agricultura, o Brasil contribui, produz 34% da soja mundial, ou seja, são áreas imensas, quilométricas, que são derrubadas. Olha aqui, há uma imagem que eu coloquei na direita aqui, como se fossem fatiar uma floresta aqui para fazer plantação de soja, tá? E aqui também no lado esquerdo, a derrubada da floresta para fazer pastagem, ou seja, a agropecuária e o corte legal de madeira estão no topo da pirâmide para que contribui para o derrubamento da floresta, tudo bem? No segundo tópico fala assim, de acordo com estudos internacionais, a agricultura comercial é responsável por 70% da destruição das florestas em países tropicais e subtropicais, tudo bem? E o último, outros fatores são a urbanização, a agricultura itinerante e os incêndios criminosos. Vamos pontuar um de cada vez. A urbanização, o que é? É o avanço das cidades, das vilas, em cima da área de floresta, ou seja, com o aumento da população, muitas, milhares de famílias não têm onde morar, tá? E avançam em cima de áreas que são reservadas para a floresta, áreas consideradas, por exemplo, vou te dar um exemplo ali, as marchas da rodovia BR-316, quem vai no sentido ali para se deslocar o mosqueiro. Do lado direito e do lado esquerdo, aquelas áreas eram virgens, ou seja, não existiam moradias. Hoje em dia, tu vai lá, existem centenas de casas sendo construídas quase por semana para habitações de pessoas humildes que não têm local para morar aqui próximo a Nendeia ou Marituba e se sujeitam a morar numa área de invasão, que muitas das vezes não são retiradas de lá e vão, constituem direitos de propriedade e ficam lá, se fixam lá. Então a urbanização também contribui para o desmatamento, a agricultura itinerante, ou seja, você planta, essa terra fica deficitária, ela é esquecida e passa a se plantar em outro lugar e os incêndios criminosos também. Esses incêndios aqui também são questões muitas vezes políticas, acontecem pessoas que colocam fogo em determinadas áreas também para fazer suas plantações e não conseguem organizar, não conseguem diminuir esses incêndios e eles se tornam devastadores, ou seja, eles começam a queimar uma determinada área e perdem o controle desse fogo e queimam áreas que não teriam, não são nem propriedade deles. Então bora para o terceiro, a divisão da Amazônia Legal. A Amazônia Legal está dividida em Amazônia Ocidental e Oriental, só foi feita uma divisão que o governo federal fez. A primeira se localiza no Centro Geográfico da Amazônia Continental, ocupando uma área de 2 bilhões e 194 milhões de quilômetros quadrados. Esta área corresponde a 25,7% do território brasileiro e a Amazônia Oriental é definida por exclusão, constituída pelos estados do Tocantins, Pará e Amapá e as áreas amazônicas do Mato Grosso e do Maranhão, ou seja, é uma área gigantesca. Agora bora abordar aqui, um ponto importante que vocês têm que ter uma base sólida é o aquecimento global. O aquecimento global pode ser definido como processo de elevação média das temperaturas da Terra ao longo do tempo. Galera, o aquecimento global já é presente, já está acontecendo há vários e vários anos. Só que o aquecimento global, a temperatura mundial, ela só faz elevar de grau em grau. Todo ano, só me engano, eleva-se de meio a um grau da temperatura terrestre. Essa temperatura, há fatores naturais e também há fatores que o próprio ser humano contribui de forma negativamente. Ou seja, contribui com a queima excessiva de combustível, a indústria contribui para o aquecimento global, afetando a camada de ozônio. Ou seja, diminuindo a camada de ozônio, aumentando a incidência de raios solares ultravioletas na Terra. Sua ocorrência estaria sendo acelerada pelas atividades humanas, provocando problemas atmosféricos e no nível dos oceanos devido ao derretimento das camadas polares. Se eu vou só citar aqui, nesse segundo tópico, há dois anos atrás, eu acho, três anos atrás, eu acho que em 2017, ocorreu uma onda de calor muito grande na Europa. Tirando, ceifando a vida de centenas de pessoas lá. Então, o que acontece? As pessoas que não são acostumadas com o calor morrem devido à quantidade de calor que a Terra está absorvendo, principalmente na Europa. Então, olha só, o terceiro tópico aqui, chama a atenção, a principal causa do aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor da superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos. E o quarto tópico, eu falo assim, outro ponto para o aquecimento global seria o desmatamento das florestas. Só para te ter uma ideia, com o desmatamento das florestas, a alteração no microclima da região, as áreas de florestas de verde e vegetação absorvem grande quantidade de energia solar. Outro ponto é a perda da biodiversidade ocasionada pelo desmatamento das florestas, ocasionando o genocídio e o extermínio também de etnias indígenas que são afetadas pela essa questão. A ireinização também dos rios, tudo isso está ligado ao aquecimento global. E as consequências do aquecimento global, eu citei aqui, entre as consequências do aquecimento global estão as transformações estruturais e sociais do planeta, provocadas pelo aumento das temperaturas das quais podemos enumerar. São várias aqui, olha só. Um, aumento da temperatura dos oceanos, derretimento das calotas polares, eventuais inundações nas áreas costurias e cidades litorâneas, infusão da elevação do nível dos oceanos. Esse nível dos oceanos aqui é presente, o Estúdio de Osos consegue visualizar o nível dos oceanos, alterando, toda vez subindo devido ao derretimento das calotas polares. Aumento da radiação solar, esse aumento da radiação solar também está ligado à expansão de câncer de pédio na população mundial. Tá legal? Intensificação das catástrofes, desculpa, climáticas como furacões e tornados. Com alteração e o aumento da temperatura global, furacões e tornados são muito presentes aí no estado americano, tá legal? Nos Estados Unidos. Estes são de espécies em razão das condições ambientais adversas, ou seja, com o aumento da temperatura, vários micro-organismos deixam de existir, afetando a cadeia de animais, tá? Então é isso aí, galera. Eu acho que a gente vai postar umas aulas com material novo esses dias agora. Um forte abraço para vocês aí. Falou!